Olá pessoal, hoje para o nosso canal eu vou fazer um bolo de milho verde cremoso. Aí aqui tá, três xícaras de milho verde, aqui é da espiga mesmo, viu? As minhas xícaras são de 250 ml. Três xícaras, certinho. Isso aqui é porque tá completado as xícaras. Três xícaras, certinho. Gente, a minha bando está saindo legal porque eu tô de máscara. Mas é assim mesmo. Vai três, quatro ovos. Um, dois, três, quatro. Quatro ovos. Três xícaras de leite. Três xícaras de leite, certinho. Três xícaras de leite. E xícara e meia de açúcar. Açúcar cristal mesmo. Três, três colheres de manteiga. Três colheres de manteiga. Agora vamos bater. Assim. Aqui tem quatro colheres de sopa de farinha de trigo. Agora vamos bater por cinco minutinhos. Eu vou dar um tempinho aqui porque tá meio barulho. Pronto, gente. Com a massa já batida. Bati por cinco minutos. Agora eu vou juntar uma colher de sopa de fermento. Vou misturar. Aqui. Agora eu vou bater só um pouco só pra misturar o fermento. Só um pouco só pra misturar. Eu vou ter que parar aqui porque senão tá muito barulho. Pronto, já misturou aqui o fermento. Agora eu vou passar pra forma, pra levar ao forno. Aqui a forma já tá untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. Vou colocar aqui, ó. E vou levar ao forno pré-aquecido por 180 graus. Aí eu, depois eu venho mostrando pra vocês quando tiver assado e falo quantos minutos ficou no forno, tá bom? Já eu volto. Pronto, pessoal. Aqui é o bolo, ó. Tirei do forno agora. Até ele já abaixou um pouco, né? Abaixou um pouco. Olha aqui. Vem como ficou bonito. Ficou cinquenta minutos no forno, viu? Ficou cinquenta minutos no forno. Aqui, ó. Agora eu vou desenformar ele. Tá muito quente. Mas eu vou... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. O que é que é demais. O que é demais? Saiu Olha aqui Que bonito Esse prato aqui Gente, ele é cremoso, viu? Olha aqui, olha Que bonito Quase que acontecia um acidente aqui com o bolo Ai, quase que quebrava o bolo aqui no meio Mas deu certo Bolo cremoso de um milho Milho verde da espiga Aqui, ó Que bonito Vou cortar ele aqui Tirar um pedaço aqui Mostrar pra vocês Vou pegar ali Mais uma ajuda aqui Peraí Volte já Opa Olha aqui Como ele é cremoso, ó Ele é muito cremoso Ó Dá pra ver a fumacinha Acho que não tá andando Aqui, ó Muito cremoso ele Cheirinho de pamonha Ah, gente Deixa eu falar pra vocês Se o liquidificador de vocês For pequeno Menor do que o meu O meu eu não sei Nem sei quantos litros ele é É melhor vocês bater de duas vezes Porque senão derrama O meu aqui derramar Aqui, ó Tá muito quente Muito quente mesmo Então é aí, gente Tá aí, ó O nosso bolo Bolo de milho Verde cremoso E aí? Vocês gostam De bolo de milho? Gente Faz aí esse bolo Tá uma delícia Então tá, ó Fica todos com Deus Obrigada pelas pessoas Que tá se inscrevendo No meu canal Vão lá Dá um joinha Se inscreva lá no canal Aperta lá o sininho Pra receber as notificações É aí, gente Eu agradeço a todos Fica todos com Deus Que Deus abençoe todos vocês Livra de todo mal Fica todos com Deus Tchau Beijo Até o próximo Fui Tchau Tchau Tchau